E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é pagando aí uma promessa, né? Que a minha querida escrita Cláudia me pediu que eu gravasse esse vídeo, eu estava prometendo, e hoje eu vim cumprir. Eu estava só esperando ter os sabonetes, estava faltando um. Ela pediu que eu gravasse dos meus sabonetes, assim, preferidos de farmácia, os baratinhos. Então, o tema do vídeo vai ser esse, sabonetes baratinhos de farmácia. E isso surgiu por conta dos sabonetes Mentos, na verdade, webíssimo, com a parceria, né, com a marca Mentos aí de bala, que eu tive uma grande decepção com aqueles sabonetes. Então, peguei outros aqui, tem até alguns aqui que regulam o preço, mas acho que super vale a pena. Vou começar mostrando, então, esse daqui, que é o sabonete vegetal, com óleo de macadâmia, ele é Giovanna Baby Blue, né, diz que é vegano. Eu vou abrir, porque talvez tenha alguém que não conheça, né, vê o formatinho dele. Esse aqui é formato normal, ó, vem o GB aqui, guarda na caixinha. O cheirinho dele é incrível, tem 90 gramas, e assim, a maioria já diminuiu, eu tenho sempre falado isso com vocês, que a maioria está com 85 gramas. Giovanna Baby, aí, a marca tá mantendo, né, os 90 gramas. E, gente, aqui é cheirinho de bebezinho, aí eu adoro esse cheirinho, muito gostoso. E assim, apesar de ser um cheirinho de bebê, eu acho um cheiro super confortável, e não uso só para o meu filho, eu também uso. Aliás, que o meu filho não é um bebê mais, tem 8 anos, mas pra gente, né, é sempre um bebezinho. E daí, outro também, que é um favorito de farmácia, que também é baratinho, entre aspas, não é dos mais caros, é o Dove. Dove, que está há muitos anos no mercado, e hoje temos uma linha extensa. Esse aqui é o Careté Baunilha, vou pegar o perfume aqui, né, não posso deixar passar o perfume, que tem o mesmo cheiro desse Dove, gente, maravilhoso. Ó, o Signature, de Mont Blanc, é um perfume caríssimo, mas, tenho que contar pra vocês, aproveitar um momento também pra contar. Que vai lançar, e a Chuga Garota vai lançar, a linha X Su, esse aqui é o Sweet, vem aí pra mês de maio, mês das mães, tá uma linha aí com essa pegada. Vem com essa arte aqui, eu tô só com uma amostra pra testar. Ambos têm o mesmo cheirinho, a mesma fragrância, se você gosta do Signature, esse aqui vai te suprir aí, né, num valor muito mais baixo, que a gente sabe que esse aqui é um perfume muito caro. Mas, voltando ao sabonete, eu quis dizer pra vocês que ele tem o mesmo cheiro daquele perfume, que é maravilhoso. E outro que eu só tenho a caixinha aqui, porque já foi usado, mas eu acho também o cheirinho dele incrível, e apesar de ser infantil, o cheiro dele é muito bom, e eu também uso. E o cheirinho fica na pele por bastante tempo, é esse sabonete aqui, glicerinado, ele é da Kramer, do outro lado é igual, vou ver se ele é diferente. Da Kramer, ele é amarelinho, sabonetinho de bebê mesmo, mas assim, perfeito, o cheirinho também fica muito tempo. Lembrei que eu não abri o Dove, então, vou mostrar pras amigas, né, vou abrir, não tem problema, depois eu coloco na caixinha de volta. Esse aqui tem essa cor assim, ó, mais amarelinha e tem o símbolo ali da Dove. Vou abrir todos eles, tá, pra quem não conhece. E assim, o cheirinho também fica, nossa, gente, o abri já veio o cheiro do perfume aqui, o cheirinho fica por bastante tempo na pele, acho também que vale muito a pena. E outro aqui que já tá até aberto, que o meu filho, né, sem vergonhazinho, arteiro abriu, é o Chloe. Esse aqui é o Milk Care, é um sabonete assim que eu usei épocas aqui, gente, aliás, teve época que eu usei muito, esse tipo, eu comprava 10, 20 sabonetes desse e era só desse. Maravilhoso demais, é um dos meus preferidos da vida. E assim, já comprei isso aqui por 99 centavos, tá, agora tá 4 e pouco. Maravilhoso demais, é cheiro de banho cremoso, sabe, banho rico, banho de princesa, enfim. Só que aí também tem um perfume, que eu vou mostrar pra vocês aqui, que tem o mesmo cheiro. Lógico, você pode achar diferente, mas pra mim tem o mesmo cheiro desse perfume aqui, que eu vou mostrar, e é uma coincidência, que é o Pink Blossom, que também é da Ashuga Garota. Lembrando que Ashuga Garota é vendido só lá pela Shopee. Se tiver alguma dúvida lá em chat, vocês podem tirar dúvidas. Então, o Pink Blossom, campeão de vendas, ele tem o mesmo cheiro do sabonete Chloe. Eu mostrei porque de repente alguém tem um Pink Blossom, vai saber o cheiro que tem esse sabonete aqui, né. E o cheiro fica um tempo legal na pele, mas é lógico que não é um perfume nenhum hidratante, é um sabonete. Mas é um sabonete que você sai do banho sentindo o cheiro dele, entende? Não é um sabonete que você sai dali e já não tem cheiro de nada. Esse daqui diz que é perfumação intensa, e realmente é isso. E outro favorito aqui, esse tá até com o preço certinho, ó, R$5,49. Não é tão baratinho? Não é, né? Tem aqui esse sabonete de dois e pouco. Mas esse aqui, gente, ele vale muito a pena. Nossa, esse aqui é perfeito. É um dos meus preferidos. Se todos eu pego, eu falo isso, né, é um dos meus preferidos, né. Cláudia, vai anotando as dicas aí. Esse aqui, ó, ele vem numa embalagem, eu acho bem legal que a Febo coloca, né. A Febo tem muito cuidado com os produtos. A gente observa já até na caixinha. Você vê que o sabonete, ele tem a mesma arte da caixa do perfume, né, de toda a linha. É muito bonito o cuidado, né, que eles têm. Inclusive, esse aqui, ele tem 100 gramas. Eu falei que o de R$90 foi pra R$85. Vamos olhar esse aqui, ó, o Dove continua com R$90. Olha, o glicerinado só tem R$70 e o Clue tem R$80. Só que o padrão de sabonete, 90 gramas. Eles estão diminuindo aí, né, tem de R$85, né, mas enfim, 90 gramas é o padrão. Só que o da Febo, como eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, perfumaria Febo, limão siciliano, tem 100 gramas. Perfeito. Que sabonete bom, tá? Cheirinho mesmo aí de limão, né, o cheiro dele é esse. Então, é mais um que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô tentando em uma caixinha. Esse aqui eu acho que não vai dar muito jogo, não. Vai ficar um pouquinho aberto. Ih, meu Deus, tem o toque. Eu não vou deixar essa caixa aqui, não. Acho que agora ficou melhor. E aí, continuando a nossa tour de sabonetes. Agora eu trouxe um bem baratinho. Também tô abrindo aqui, ó. Palmo livre. E quem acompanha já sabe que esse aqui é o melancia e lixia. Eu falo que é o de melancia. E não, gente. Esses pontinhos aqui, ó, ele não está sujo, tá? Ó, é todo assim. Mas ele também não é esfoliante. Ele só tem esses pontinhos aqui. Eu acho que, sei lá, me assam a sementinha da melancia. Gente, o cheirinho desse daqui é incrível. Teve um dia que o Theo tava tomando banho. Aí meu sobrinho foi tomar banho também lá com ele. Eles ficaram brincando e tal. De fazer espuma. Espuma. Aí meu sobrinho falou, nossa, tia, tem cheiro de chiclete esse sabonete. E realmente essa pegadinha mesmo de melancia, né? De tráid. É, um cheirinho assim de tráid, de melancia. E tipo, gente, isso aqui é, acho que é 2,99, sei lá. 1,99, 2,99. Muito baratinho esse Palmo livre aqui e perfeito. Então, assim, é uma dica ótima também de baratinho de farmácia. E aí tem mais um que eu gostaria muito de ter um perfume com esse cheiro. Tô abrindo pra mostrar pra vocês. Ó, Palmo livre, 85 gramas. Protex, 85 gramas. Eu acho que realmente é isso. Caiu de 90 para 85. Os que tem 70 e que tem 100, eu acho que assim, já é mais fora do padrão. Acho que padrão 90 para 85. Gente, que cheiro bom. Queria muito um perfume com cheiro desse sabonete. Gente, se alguém souber alguma coisa parecida, já fala. É, não sei se eu disse, mas esse aqui é o Aveia. Mas, prebiótico. Prebiótico, tá certo? Achei que tivesse errado a palavra. Cheiro muito bom também, que fica um tempo aí na pele. Maravilhoso. Vale muito a pena. Esse aqui eu sempre compro, é, esse de barra. E compro também o líquido. Ai, gente, cheiro é muito bom. E daí tem uma outra linha aqui que eu gosto muito. Eu queria trazer três sabonetes dessa linha. Só que eu não encontrei. Eu só trouxe um, vou falar dos outros. Inclusive, 150 gramas, eu tô em dúvida. Isso aqui tinha mais. É, o La Fruta da Davene. Inclusive, também existe o La Flore. Mas, os meus preferidos, é, eu tenho três, né? Que é de maçã, o de flor de cerejeira e o de... Eu não sei se ele é flor de cerejeira ou ele é de cereja. Gente, agora eu fico em dúvida se ele é de cereja ou flor de cerejeira. Eu vou deixar aqui pra vocês, mas é um ou outro. Tô achando que ele é de cereja e eu sinto o cheiro da flor. Enfim, eu vou deixar a fotinha dele aqui. E o outro é o de flor de maracujá. Ou é de maracujá. Agora eu também fiquei em dúvida. Mas, assim, é maçã, cereja e maracujá são os meus preferidos. Não achei os outros. Às vezes, eu acho só de uma fragrância aqui. Não consigo achar tantos. Mas, esse aqui de maçã, gente, ele tem o cheiro da maçã. Esse aqui não é nada, assim, que você fica com dúvida se é um doce de maçã, se é uma balinha de maçã. Tipo, aquele cheirinho de bala macia é mais sintético? Não. Aquele tem o cheiro da fruta maçã. Gente, esse sabonete aqui é incrível. Algumas pessoas não gostam? Eu vou abrir. Olha o barulhinho de novo. Por conta, assim, do tamanho, né? Algumas pessoas não gostam. Ele é bem grande. Inclusive, tá amassado aqui. Pode ter caído, eu não sei. Ele é bem grande. Ó. Na verdade, aí eu tô com essa dúvida. Eu acho que ele era maior, tá? Eu acho que já diminuíram aí o tamanho desse sabonete aqui também. Mas ele é bem grande. Tem gente que não gosta por causa do tamanho. Na minha mão, ok. Né? Não. Acho, assim, tão grande que me dificulte a usar pra tomar banho. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso. Mas o cheiro dele é muito maravilhoso. E tá aqui. Desculpa, gente, o barulhinho aqui pra quem não gosta. Pra quem gosta de ASMR vai gostar do barulhinho. Mas eu quis abrir junto com vocês. E tem mais dois aqui que é da Francis. Esse aqui é da linha Brasilidades. E eu trouxe o Graviola. E o Manga Rosa. O Manga Rosa pra mim é novidade. Eu tinha lançado até pra vocês num vídeo. Mas como eu comprei mais de um, então já testei o Manga Rosa antes de vir falar. E esses sabonetes são redondos. Gente, o cheirinho de manga mesmo. E assim, eu tô sentindo e falando com vocês, né? Ele tem cheirinho de manga. E quando a gente toma banho e faz espuma, continua o cheirinho. A minha crítica lá com o sabonete Mentos foi essa. Que você pega ele com o cheirinho mesmo da bala. Na verdade, sabonete erribíssimo. Parceria com o Mentos. É... Quando eu peguei pra usar mesmo, pra fazer... Colocar aqui, gente. Acho que o barulho ainda tá atrapalhando o que eu tô falando. Vamos lá. Quando eu peguei pra usar mesmo, que fez espuma. É... Eu não sentia mais nada. Era só o cheiro da base. Vou abrir outro. Muito gostoso. Nossa, o cheirinho de graviola mesmo. Muito gostoso esse sabonete. Dá vontade de comer, gente. É assim, perfeito. E eu peguei todos esses aqui, que no momento, assim, são os favoritos. Eu queria trazer outros. Queria. Mas eu não achei na farmácia. Então, eu falei, ah, já vou gravar com esse. Porque já tem um tempo já que eu prometi gravar. Não vou enrolar mais. Porém, se eu achar os outros, que eu senti falta de trazer nesse vídeo, eu gravo uma parte 2. Não se esqueçam de deixar o like. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. 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 Obrigado.